Música Agricultor e empresário ligado ao agronegócio e ao setor de transporte madeireiro, Jackson Castelli assumiu nesta terça-feira, dia 2 de agosto, uma vaga de deputado estadual suplente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com 49 anos de idade, Castelli é natural do município de Quilombo, no oeste do estado, onde foi duas vezes vereador e vice-prefeito, além de secretário executivo da extinta Agência de Desenvolvimento Regional. Na posse, ele levou uma bandeira de Quilombo e destacou a importância de um representante dos pequenos municípios estar presente no parlamento catarinense. Todos os municípios são importantes, mas a riqueza é principalmente produzida nos pequenos municípios. Claro, ela é levada para os grandes municípios, mas sem o pequeno município, sem aquele homem da roça, com certeza, Chapecó, Itajaí, as grandes cidades, não seriam a potência que é. Então, nós precisamos não apenas levar recursos para as prefeituras, mas nós precisamos ter ações evolutivas, ações que realmente levam desenvolvimento e que façam a região toda crescer junto. Jackson Castelli assume a vaga do deputado Ivan Nats, que pediu licença por 60 dias para tratar de assuntos particulares. Ambos fizeram parte da coligação DEM-PV-PRP-Pros-PPL. Nas eleições de 2018, Castelli conquistou 10.468 votos, garantindo a primeira suplência da coligação. Atualmente filiado à União Brasil, o deputado suplente falou sobre as expectativas para os próximos dois meses. É um período um pouco diferente, é um período eleitoral, que a gente sabe que não tem tanta atividade, tantos projetos. Agora, pode ter certeza, nós vamos dar o melhor de nós. Nós vamos aproveitar uma oportunidade que foi nos dada como se fosse a única da vida. Vamos fazer de tudo para conseguir marcar, não apenas na minha vida, mas que marque também nas pequenas cidades no oeste catarinense e no legislativo catarinense a nossa passagem. Obrigado por assistir. O que é isso?